Música Ai que eu gosto tanto deles, tanto, tanto Luís. Chegou então o momento de darmos as boas-vindas com um sorriso de orelha a orelha aos meninos e meninas. Mas quem é que vem? Quem? 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 Os palhaços rivelinos! Quem? 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 Kamera? Aplausos Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, meninas e meninos. Agora eu vou interpretar... Está bem, está bem, está bem. Aqui, o único que fala sou eu. Percebiste? Aqui, o único que fala é o... Está bem, comenzamos. Maestro, balada. Interpretamos agora uma bonita melodía. Uma balada. Aplausos Não, 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 Gomi. Nós interpretamos. A música, tu fora. Para... Díselo, díselo. Para... Bravo. Fora de aqui. Maestro, balada. Aplausos 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 Minamoto, Tsutsuki, Kawasaki! Toyota! Oh, my... Yuck! Gomi, 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 gomi. Que te sope? A ver, a ver, a ver. Tiri, 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 tiri. Ayúdale! Wink, wink, wink. Ok, stop. Agora vai, no, no. No! Las calzas! Fer, las calzas! Ok, Fer, stop. Atenção! Gomi, Fer, agora vamos a fazer aqui. Para todos nuestros amigos, Un bolo de nata! Os traje! Ja! Yeah! Oh, oh, oh! Hey, Gomi, tu traje. Allí, hop! Vamos a fazer un bolo de nata! Ja, ja! Oh, oh, oh! Yeah! Oh, ah! Gomi, allá que te vas! Je, je, je! Fer, estáis listos? Adonde! Oh, la, la! Que elegante! Que fino! Y que... Que tonto! Tráeme, uma mesa! Por mesa! Ok, começamos a fazer um bolo de nata! Oh, cuidado! Vamos, Fer, as panelas, as panelas! Vamos a fazer um bolo de nata! Aí, eu vou fazer um bolo de nata! Ah! Pega as panelas e da mesa! Ok! E aí, eu vou fazer um bolo de nata! E aí, eu vou fazer um bolo de nata! E aí, eu vou fazer um bolo de nata! Não! Estão parando! Fer, traime! La farinha! Ja, ja! La farinha! Ah! Ah! Tchoo! Oi, 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 oi! Ei, Fer, não! 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 Ah! Ui! Fóra daqui, homie! Fer, joem! Robi, traime! Um ovo e um prato! Ok! Ovo, prato! Agora por encima de... Atenção! Atenção! Ah! Malabare! Agora tu, Fer! Malabare! Ale... Ho! Bravíssim! No! Ei! Mais ovo! Ok, vai isso aí, atenção, atenção Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ok Estou pronto, agora começamos Traileiro A nota É boa a nota, hein? Não, 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 não Não está bem, perfora daqui E tu, Gomi, trai mais nota Ei, não, não, não Ei, Gomi, escóndete, que não se vea Ahá, não está aqui Não, não, não está aqui Claro Vem, vai, Nata, a a cocina, a a cocina Ok, agora vamos Ah, não, 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 está dentro Dentro da cocina Está dentro da cocina Mas cuidado A nota, a nota E aí, Gomi, escóndete 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 Basta, traendo imediatamente agora mais Nata Obrigado, mestre Obrigado, senhoras e senhores meninas e meninos Agora passamos a alegría da música Eu vou pedir a todos nossos amigos que nos acompanhem muito forte con as palmas A ritmo do carnaval Vamos todos agora, Brasil Maestro Samba Obrigado 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 Aplausos